O senhor Cleidson de Oliveira Bezerra é motorista, ele mora em Brasília, está no Piauí à procura da sogra, a senhora Marina Gonçalves Torres Coutrin. A sua esposa, que é a filha da dona Marina Gonçalves, foi deixada aos seis meses de idade. Por ela, lá em Sobradinho 1, com a senhora Sebastiana, aqui no País Loureiro, que veio a falecer agora em 2013 e deixou o Brenda um testamento aí com o Brenda para resolver essas coisas. Só que o Brenda está precisando dela. O Brenda é a sua esposa, que é filha da dona Marina. Isso, o Brenda é a filha da Marina Gonçalves. O senhor está procurando. Estou procurando. Brenda quer muito conhecer a dona Marina Gonçalves, saber como ela é, de que jeito que ela é. E a gente conseguiu o endereço dela aqui em Teresina, para um delegado de polícia lá em Brasília, me deu esse endereço. E eu cheguei aqui, não achei ela no endereço, por quê? O pessoal tinha se transferido de área para outra área. Na verdade, a sua sogra, o senhor foi informado que sua sogra estava morando em uma área de risco aqui na capital. Então, a prefeitura remanejou, tirou esse pessoal e colocou em um conjunto habitacional na Zona Sul. Isso, e aí eu não consigo achar ela nesse endereço novo, porque eu não tenho contato. Qual o endereço aí que deram? Segundo moradores antigos lá, diz que é o bairro Torquato Neto, é Portal da Alegria, se eu não me engano. Um desses bairros aí, onde foi transferido o pessoal que mora na Vila da Paz. Essa senhora que nós estamos mostrando a foto é a sua esposa, que é a filha da dona Marina Gonçalves Torres. Isso, é a Brenda Gonçalves Torres, que é minha esposa, filha dela. Ela não conhece a mãe de forma alguma, e acredito que a dona Marina também não conheça ela. Eu queria muito apresentar uma para a outra, e se vocês aqui de Teresina puderem me ajudar a encontrar a senhora Marina, o WhatsApp da Brenda é 9357-0989, o DDD é 61. Se quem puder me ajudar, gente, eu estou desesperado, estou passando uma roxa aqui na rua, mas eu preciso ficar até encontrar a senhora Marina. E só com a ajuda da população aqui de Teresina eu vou conseguir isso. Quem conhece ela, puder entrar em contato no WhatsApp, 61-9357-0989, falar com o Brenda, que é a própria filha dela. Ela vai explicar também a situação para quem puder me ajudar. Tá certo. Aqui o relato do Cleidson de Oliveira Bezerra, né? Tem que subir a informação dessa senhora que ele está procurando, que é a sua sogra, a dona Marina Gonçalves Torres Coutrin, que entra em contato também aqui com a produção da TV Antena 10, tá certo? A gente agradece em nome desse rapaz que quer encontrar a sogra, porque a esposa dele, claro, quer conhecer a mãe. Ou seja, desde os seis meses de idade que não viu a mãe, enfim. E ele foi informado, como disse agora há pouco, que ela está aqui na região do Toro 4 Neto, fica ali na região realmente do Portal da Alegria, ali na Zona Sul da capital. Quem conhecer, portanto, dona Marina Gonçalves Torres Coutrin, ou ela mesma, se estiver vendo essa reportagem, que comunique aqui a TV Antena 10 em nome dessa família. Acesse o nosso site www.turoеч Toldrene.ñor.nor.nor.nod. Esta figura é uma x-fine de cruzação. Das dá pra fazer com que você... É uma x-fine de Game Night.